Eu tomei um gordo. Armei de um lado, ele levou a mão... Mas vou pegar ele pelo pé. Armei de um lado, ele levou a mão na pedra, voltou e falou assim, vou arriscar matar a dama dele. Já tava vendo. Eu tava vendo isso aí, mas achei que você não ia ver. Tô mexendo com o cego. Ele vai... Vou pegar ele pelo pé. Certo, não escreve. Vou pegar ele pelo pé. Eu vou fazendo a coisa. Não gosto dessa partida. Não gosto dessa parte. Gosta não? Não. Gosta não? Não. Gostei. 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 Se você não gosta, não tá bom. 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 Se o que é entrando, o que eu posso fazer? Eu ainda aviso ainda, tá vendo, Togo? Eu não sou igual você que fica escondidinho, olha pro outro lado, disfarça, puxa a conversa. Eu aviso. Aí eu acho que eu vou ganhar. E aí os quatro lanços na frente tem que enxergar, porque senão eu ganho a pedra também, tá? Não dá pra deixar chateadão, mas... Caramba! E aí? 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 Não dá bem. Essa pedra mais aí faz a diferença. Eu posso deixar trocado as cores? Eu posso deixar trocar aqui. O que está passando? Não adianta o que eu fazer alguma coisa. Agora sim, agora eu vou a suar daqui.